Hoje voltou pros Cachambi, Pé e Bambu, Jacaré, Domingo do Iapim, Tem que informar o que as peré, A noite eu pego pra mim, Depois da companhia, Assim das bandas de mar e eu vou, Hoje eu sou o rei da maré, Oswaldo Cruz Cachambi, Pé e Bambu, Jacaré, Domingo do Iapim, Tem que informar o que as peré, A noite eu pego pra mim, Depois da companhia, Assim das bandas de mar e eu vou, Hoje eu sou o rei da maré, Cholô no cantinho, Nova Lóque com o pé pé, Mudando a montanha, Delegando em frente, Sobaco de cobras, E o bar da penha dele, Uma pintada da hora, Um par constante no creme, Que o rei da maré, E o bar da penha dele, A noite eu pego pra mim, Delegando em frente, Delegando em frente, Delegando em frente, Música Música Música